O Bicicross nasceu do motocross, aqui em Aparecida, nasceu do sonho do Raios. O projeto começou em 97 no Mansões Paraíso e já tirou mais de 100 crianças das ruas. Nem só de futebol vive o esporte nos bairros, essa pista enorme de Bicicross aqui atrás não nos deixa mentir. Temos o pioneiro do esporte aqui no Mansões Paraíso com 35 anos de Bicicross, tem o Caçulinha com 5 anos de Bicicross, que eu aguento. A região do Mansões Paraíso é um celeiro de talentos. Quando o assunto é realmente Bicicross ou BMX, é isso? Isso. Um desses talentos é essa menina aqui que é grande no Bicicross. Quantos campeonatos? 2016 fui vice-campeã brasileira, 2017 fui campeã paulista, campeã brasileira, campeã do ranking nacional e 2018 fui campeã brasileira e vice-campeã nacional. Nem lembro de tudo. Não, muito. Qual vai ser o próximo? O próximo que eu vou agora vai ser brasileiro, CBBX. Vai ganhar. Com certeza. Mas a Maria corre o risco de nem conseguir chegar ao próximo campeonato. Uma judiação diante da história dessa menina. A Maria começou no Bicicross há 4 anos. Antes, na rotina, a principal atividade era jogar futebol na rua. Os pais agora batalham para ajudar a Maria a continuar. É um esporte muito caro, né? A gente sempre está correndo atrás de alguns patrocínios para a gente estar podendo fazer as nossas viagens. E eu sei que a minha menina, não só ela, mas como vários atletas que iam parecida, tem potencial para estar disputando esses campeonatos lá fora. Mas, infelizmente, nós não temos apoio de ninguém. A pista foi inaugurada aqui no Mansões Paraíso em 2014. Foi um presente para o grupo que precisava treinar em outros locais. E eles dão tanto valor que mantém com os próprios braços tudo aqui em esquema de mutirão. A primeira etapa do concurso brasileiro vai acontecer nos dias 6 e 7 de abril em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. 28 atletas de aparecida treinam há meses para esse campeonato. Mas os 1.430 quilômetros os separam desse sonho. Por enquanto, a gente tem 2.450 e o ônibus custa 10.900 reais. Então, falta um pouco. A gente queria até pedir ao pessoal, ao empresário, que sensibilize com a nossa causa, que tente nos ajudar. Sonho que mexe com os que nem tamanho tem ainda. Os pequenos sentem a energia, mostram habilidade e representam o futuro. O Miguel não falou muito. É bom mesmo com as duas rodas. Observe. Quer dizer que você é bom nesse trem? Sim, que eu gosto. Arthur Dornela, de 8 anos, me chama e diz que quer falar, quer dar o depoimento dele como piloto de bicicross. O que você quer contar para o pessoal, Arthur? O meu pai era corredor e eu sou corredor, estou aprendendo com ele. Meu pai está me ensinando muito. Eu já ganhei duas medalhas. E o que você quer agora? Agora eu quero ganhar e ser corredor de bicicross. Gesseiro pelo sustento. O Julián é apaixonado mesmo pelo bicicross. Já foi para campeonato com R$ 75,00 no bolso. Repare como ele se emociona quando fala do esporte. Bicicross para mim é tudo. É meu tudo. É minha paixão, é o meu hobby. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu posso trabalhar o dia inteiro, chego cansado, venho para cá, descanso na minha mente. Eu canso aqui, mas me relaxo, me tranquilizo. Isso aqui é bom demais. Esse ano nós temos várias corridas boas aqui. Temos o Campeonato Brasileiro, temos o Copa Brasil. E nós vamos ter um Pan-Americano esse ano no Brasil. Então, assim, são pilotos aqui que estão se perdendo, que poderiam estar treinando com incentivo, sabe? E poderiam estar aí correndo, participando com campeonatos grandes. E crescendo na vida também.